Fala galera, beleza? Gordox aqui dando uma invadida nas redes sociais do eSportTV pra dar uma notícia ruim e uma notícia boa. Bom, vou dar uma notícia ruim. A notícia ruim é que hoje não tem bufados e nerfados. Mas a notícia boa é que vai ter vídeo hoje às 19h mostrando a trajetória da T1 até o Mundial, meus parceiros. Vai ser muito legal. Então o negócio é o seguinte, amanhã eu prometo pra vocês que vai ter bufados e nerfados. Vai ter uma leve daorinha também, por volta das 18h, 19h. Fique atento sempre às redes sociais do eSportTV pra gente divulgar e trazer você. E eu vou ter dois convidados sensacionais. A gente vai esperar pra amanhã, por quê? Porque hoje tem jogo da T1. Todo mundo pelo Brasil, todo mundo torcendo pela T1, beleza? Então espero vocês amanhã e hoje acompanhe o vídeo do eSportTV mostrando a trajetória da T1 até o Mundial, beleza? Olha só, fica com o bolado aqui, com a Nívia ali conversando. Queria praxe, galera, valeu! O Neck é o primeiro que tá atuado pela T1. É só a gente se esforçar e ser mais profissional, porque a gente não ia ter limites. E é isso, não temos limites. A T1 é campeã brasileira 2.017. O Nexus tá exposto. A Cloud9 vence a T1. A esperança brasileira vai virando a luta, tenta mais eliminações. E a Nariu Alphys vence a T1. A T1 é campeã de T1, vai, 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 vai! TRIP, PULK, LIVRO, QUADRA, LIVRO, QUADRA! Não tem quadra, mas tem desivação completa! A T1 elimina todos os ex! E vai pra vitória! Vamos ter um jogo de desempate! A coleção é da T1 e eles vão para terminar o jogo. Vamos para a classificação, T1, Ace 1, eles estão todo mundo esperando. Vem para o Ace, vem para o Ace, vem para o Ace. Ace T1 AMD5 é nosso Brasil. Com chave de ouro, o T1, o Ace finaliza a diamond. Ace classifica para a próxima fase, vai jogar a melhor de cinco na fase de entrada.